Muitas vezes eu vejo a vida como esse corredor. Você não sabe muito bem ao certo o que vai acontecer lá no fim do corredor, à direita, à esquerda, se o fim é ali mesmo, mas você deve continuar caminhando, você deve continuar caminhando. Muitas vezes a gente acha que toda chuva lá de fora vai acinzentar também o seu caminho, mas muitas vezes no final desse corredor chamado vida, lembre-se que você já tem um sol aí dentro de você, que esse sol, ele nasceu para brilhar. Vai lá e aja, meu irmão, vai lá e brilhe, para de focar no problema, foque na solução. E quando você menos esperar, a porta, que é a porta do seu sucesso, está esperando o seu brilho. Vai lá, bora!